Vamos lá! Vamos falar um pouquinho do excelente curso de farmácia de manipulação. Se você não observou enquanto navegava, atenção! Temos várias modalidades de cursos na área de farmácia de pesagem até a formulação do produto final acabado. O objetivo é orientar através das aulas online os alunos para atuar em farmácia de manipulação, exercendo a função de atendente e auxiliar em fórmulas e, desta maneira, prestar assistência farmacêutica na dispensação de medicamentos, no atendimento e organização do estabelecimento farmacêutico magistral, a farmácia de manipulação. O curso de manipulação oferece ao profissional conhecimento sobre formas farmacêuticas, cápsulas, cálculos de pesagem de farmacotécnicas e possibilita criar fórmulas como, por exemplo, gel redutor, shampoo, o creme hidratante e outros, até regras básicas para sua entrada ao estabelecimento laboratorial e sala de paramentação. Legenda Adriana Zanotto